Oi gente, a sensitiva mais famosa do país, Márcia Sensitiva, deixou muito brasileiro e muitos petistas, principalmente de cabelo em pé. Segundo ela, talvez o Lula não termine o mandato. Ela fez previsões para vários famosos, entre elas o presidente Lula, o presidente eleito e já tomado posse do Brasil em 1º de janeiro. Segundo ela, ele estava no ano 7 e vai entrar para o ano 8, em 2023. São os dois melhores anos da sua vida para grana, sorte e para tudo. Mas, segundo ela, ele tem que tomar cuidado com a saúde dele a partir de setembro de 2023. Márcia deixou muita gente assustada. Ela disse, eu só sei que ele terá que tomar muito cuidado com a saúde a partir da metade do ano que vem e terá que tratar muito ela. Muita gente ficou assim, como assim? O que é que vai acontecer com Lula? Você acredita na Márcia Sensitiva? Você acredita nos sensitivos? Será que a previsão está certa ou está errada? Curte, comenta, compartilha. Blog social. Tchau, tchau.